ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Em Tabatinga, dois homens morrem e outras 40 pessoas passam mal depois de inalarem produto químico armazenado em balsa. Em Novo Remanso, criança de 2 anos é encontrada morta no quintal de casa e 3 pessoas da família são presas por abandono de incapaz. O prêmio milionário da Mega Sena atrai muitos manauaras, as casas lotéricas aqui na capital. Nós vamos mostrar um movimento intenso no comércio nessa véspera de Dia das Mães. E você vai ver um ônibus com decoração diferente em homenagem às mamães. O Jornal em Tempo deste sábado está no ar. Olá, muito boa noite para você. Dois homens morreram ao inalar um produto químico que estava armazenado no porão de uma balsa no porto de Tabatinga, cidade do interior do Amazonas. Outras 40 pessoas também inalaram esse produto e passaram mal. Uma delas está internada em estado grave. As imagens mostram quando os tripulantes, passando mal, recebem socorro. 40 pessoas precisaram ser medicadas e já receberam alta. Um estivador permanece internado em estado grave. Foi ele quem tentou salvar os outros dois companheiros da embarcação. Arisson Abelardo Albuquerque, também estivador de 43 anos, e o piloto José Tavares Sobrinho, de 38, morreram depois de inalar um produto químico que estava no porão desta balsa atracada no porto de Tabatinga, a cerca de 1.100 quilômetros de Manaus, na divisa com a Colômbia. O acidente aconteceu depois que uma das escotilhas que dá acesso ao porão da embarcação foi aberta por uma das vítimas, na tarde desta sexta-feira. Nossas pessoas tiveram um ataque fulminante respiratório vindo a óbito. Tivemos outras pessoas adjacentes a essa embarcação, e essas pessoas também tiveram contaminação respiratória, mas graças a Deus, ontem mesmo conseguimos tornar essas pessoas saudáveis, elas voltaram aos seus trabalhos, hoje já estão fora de risco. Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso. Os peritos agora tentam descobrir que tipo de produto químico pode ter provocado o acidente. Em nota, a Marinha do Brasil informou que já isolou a área, e que vai apurar as causas, consequências e responsabilidades do ocorrido. Que triste, né? E olha só, em novo remanso, distrito de Itacoatiara, avó, filho e nora foram presos por suspeita de abandono de incapaz. Uma criança de dois anos que vivia com eles foi encontrada morta por um primo dela de nove anos de idade, em um poço de lama no quintal da casa. Segundo a polícia, os pais eram usuários de drogas e passavam o dia praticando roubos pela cidade. A avó era alcoólatra e estava bebendo quando a criança morreu. Os três estão presos na delegacia do município. E um passageiro foi preso na madrugada deste sábado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, quando tentava transportar para São Paulo 13 quilos de maconha do tipo skunk. Foi o cão farejador da alfândega do aeroporto que encontrou o entorpecente em uma das malas. O material e o passageiro foram levados para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Uma quadrilha foi presa aqui em Manaus, suspeita de cometer vários assaltos na cidade. Entre os detidos, uma adolescente que já havia sido apreendida com uma arma dentro de um coletivo, no começo desta semana. As três pessoas encostadas na parede da delegacia são conhecidas das autoridades. Esta jovem foi detida no começo da semana em posse de uma arma de fogo dentro de um coletivo, na zona centro-sul de Manaus. É ela quem aparece neste vídeo, gravado durante uma revista, a linha de ônibus 448. Os criminosos tomaram de assalto uma motocicleta pela manhã. À noite, com um segundo veículo, eles estavam praticando arrastões na zona norte de Manaus. Foi o momento em que a polícia conseguiu deter os suspeitos. Na ocorrência desta noite, o homem que está com ela é Tiago dos Santos Damasceno, de 26 anos, foragido da polícia. Eles estavam na companhia de uma outra menor. O trio é suspeito de cometer diversos assaltos pela cidade. A detenção ocorreu na comunidade Novo Milênio, no Santa Telvina, zona norte da capital. Com o trio, a polícia encontrou vários objetos roubados, além de recuperar a moto tomada de assalto pela manhã. Eles abandonaram a moto na 7 de maio, na principal, uma das principais da Santa Telvina, e se evadiram para uma área de invasão. Foi quando nós entramos na invasão e conseguimos lograr isso já, depois de um quilômetro, adentro da invasão, eles estavam no casebre. E nós conseguimos localizar tanto a motocicleta, quanto a arma caseira que eles tinham praticado o roubo, e outros pertences que eles estavam praticando desde o momento do assalto da motocicleta. Enquanto a ocorrência estava sendo conduzida na delegacia, a polícia prendeu o namorado de uma das adolescentes, em posse de várias porções de drogas e material para embalo e pesagem do entorpecente. Ele foi identificado como Anderson Souza Gomes, de 21 anos. O grupo vai responder por roubo majorado, tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores, no caso dos adultos. Você vai ver a seguir, prêmio milionário da Mega Sena faz os manauaras lotarem as casas lotéricas aqui na capital. A gente volta já!